Música Opa, tô querendo saber quando esse prefeito vai ajeitar a rua aqui da Santa Rosa Boa tarde, meu amigo, fala aí pra prefeitura, me dá uma olhada aqui na rua do quilômetro 1 Tá só lama, tá horrível, um monte de lama na minha rua aqui, tá ó Tá horrível mesmo, ó Gente, tá todo mundo perguntando, querendo saber onde fica a invasão A invasão fica na folha 4, próxima a folha 6, atrás do Lação Vicente O que tá acontecendo lá é o seguinte, porque foi dada a área pro pessoal Tirado os lotes pra todo mundo fazer sua casa e foi entregue E teve um prazo que foi estipulado pra todo mundo fazerem alguma coisa no seu lote Então, teve gente lá que até hoje não fez nada, porque tem outras casas, tem condição, entende? E não fizeram nada nos lotes, então já passou o prazo, então outras pessoas estão pegando os lotes e fazendo casas E hoje chegou esse pessoal lá, ameaçando todo mundo, dizendo que o lote era deles e que tava limpo E eles nunca tinham nem capinado o lote, entendeu? O lote tava lá só a sujeira, o pessoal foi, limpou e tavam fazendo barraca, eles chegaram lá, desmancharam tudo Então a gente só queria explicar o que tá acontecendo, porque a área foi dada pra quem precisa Não é pra quem tem casa e tem carro de luxo, não Pra tá lá só usufruindo, aguardando o lote pra depois vender Três jovens pularam o muro do cama, passaram três dias no semiaberto Sendo que uma era de menor, eu me encabulou como é que isso pode acontecer aqui em Marabá Entendeu? Cadê a segurança daqui? Como é que três mulheres passam três dias no semiaberto, dentro de uma cadeia E a polícia, nem a gente, nem ninguém nunca vê isso